Todos nós poderemos dizer um dia, quando pois este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se a palavra da escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? Pois ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz Páscoa. Espalha esta notícia. Feliz Páscoa. Ele vive, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou, aleluia. Ele vive, aleluia. Ele vive, aleluia. Ele vive, aleluia. Ele vive, aleluia.